Faça chuva ou faça sol, os acessórios da Morana sempre estão presentes no dia a dia das mulheres e claro para deixá-las muito mais bonitas, né Fê? Verdade, essa coleção da primavera, esse semestre, ela está entrando com várias novidades para os clientes, com várias opções. Ai gente, eu estava dando uma olhadinha na coleção, está linda, as pérolas, elas na verdade sempre estão em alta, mas desta vez elas estão com destaque, né? A gente vê presente na clutch, no brinco, no colar, nos anéis, nas pulseiras, né? Então, a pérola é um clássico, né? É claro que cada ano ela vem repaginada, ela vem assim com um toque de sofisticação diferenciada, mas a pérola, além de ser a primavera, ser apaixonante por ser flores e tal, vem a pérola para dar um encanto mais feminino para o look da mulher morana. É verdade, adorei essa proposta, já comprei vários itens. Agora, outro item que eu sou apaixonada, né Fer, você já sabe, que é o grafite, né? Também ele aparece muito nessa estação, inclusive tem peças que vem na versão grafite e na versão dourada, né? Isso, vem dourado, rosê, grafite e prata. Outro item, gente, que já veio nas outras estações e agora continua muito forte, é a moda folk, né? E a gente vê que nos acessórios as franjas estão muito presentes. Estava presente também no inverno com franja, mas ela volta repaginada agora na primavera. Franja, esses maxi colar também, os brincos grandes, as franjas e até mesmo esses colares de acrílicos resinados, pretos, também vem inspirando no estilo folk. Legal, você falou desse colar que achei super bacana, que também é a presença do geométrico, né? A gente vê várias peças com essa simetria, né? Para aquela mulher super moderna. Isso, aquela mulher clássica que ela está super, ela está trabalhando e está com aquele acessório que dá um ar de sofisticação, que são os geométricos. É, geométrico realmente dá aquele toque especial. E agora, né Fer, vamos falar da super novidade da Morana, que é o Natal antecipado, que vai presentear as mulheres, os homens também, porque não os homens viram comprar o presente para as mulheres, né? Aquele que vem comprar o presente também acaba participando também. Então a pessoa, ela compra em agosto, ela compra em setembro, ela vai estar concorrendo até dezembro. E vai concorrer a uma Mercedes-Benz, né? Não é qualquer prêmio. Então o sorteio vai funcionar assim, um carro por mês, até dezembro vai ser sorteado? Até dezembro. Então são cinco oportunidades. Ela é acumulativa, você comprou em agosto, você vai estar concorrendo nos outros meses também. Então além de você vir para a Morana, comprar os acessórios, sair linda nos acessórios da Morana, você ainda pode sair com um carro novinho, que é uma Mercedes. Coisa boa, né? Então mulheres, o que vocês estão esperando? Vem correndo para cá, conferir a coleção da Morana, que está lindíssima. E o endereço é fácil. Está presente aqui no Cascavel JL Shopping, no piso L2. Mulher. Tchau